é galera naquele escuridão ali é a praia estava correndo lá agora naquele escuridão naquele escuridão É hora de evento, essa hora aqui é de eventos. É a área de comida, de lanche, essa área aqui é de brinquedos das crianças, churrascaria e churrascaria. É uma luta, cara. Você tem uma luta aqui. Vamos lá. 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 Tem a feira do turista, sábado não mostra tudo aí galera. Aqui é a coroa do meio. 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 É galera, vamos passar aqui de frente ao Shopping Rio Mar. Aqui é a coroa do meio. 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 Do meio. Aqui é a coroa do meio. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.